Então, muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Baez, eu sou CEO e fundador da Macau Business. Hoje, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite dos organizadores da Blockchain Connect. É um prazer poder estar aqui novamente participando desse evento. Infelizmente, a gente não pode estar pessoalmente dessa vez para poder interagir, para poder conversar, para poder discutir esses temas muito relevantes, muito interessantes que advêm do blockchain. Mas, de toda sorte, aqui aproveitando essa nova maneira de se comunicar, essa nova maneira de interagir, vamos fazer dessa maneira diferente, então. Então, o tema de hoje é sobre risco cultural em negócios internacionais e blockchain. Eu gostaria de iniciar fazendo uma breve contextualização dos quais são os pontos que a gente vai conversar hoje. Primeiro, eu vou me apresentar, né? Eu vou dizer o porquê que eu quero falar desse tema, né? Por que que esse tema, ele é relevante? E por que que, né? O que que é influência cultural nos negócios? Vou trazer alguns dados, alguns gráficos para vocês visualizarem, que vocês vão entender na sequência, né? E vamos tratar de responder, né? Que transformação profunda é necessária para que as diferenças culturais não sejam um obstáculo para se fazer negócio. Então, para a primeira parte, sou eu, aqui, Rodrigo Baez, né? Eu, que nem eu citei antes, eu sou cofundador e CEO da Macau Business, uma empresa de integração de negócios com foco na internacionalização de empresas, principalmente no eixo Brasil e México, que é onde a gente tem nossas sedes, né? Fazendo as pontes e criando oportunidades para as empresas, tanto brasileiras, que desejam ir para o México, quanto mexicanas, que desejam vir para o Brasil. Enfim, que façam todas, que criem essas pontes, que possam fazer toda essa conversa nesses países. Então, antes da gente entrar propriamente na palestra em si, eu gostaria de contextualizar um pouco de onde saiu esse tema, porque esse tema, ele está muito ligado, na verdade, de onde eu saí, de quem eu sou. Eu tive oportunidade de viver em cinco países diferentes, eu sou mexicano, eu vim já há muitos anos para o Brasil, mas eu já morei no Chile, na Colômbia, no México, na Inglaterra e no Brasil, obviamente. E tive oportunidade de estar em lugares muito diferentes uns dos outros. Inclusive, eu tive oportunidade de morar durante um ano em uma aldeia indígena, que foi muito interessante. Então, com o passar do tempo, comecei a me dar conta de que há certas nuances que diferem de lugar para lugar, desde a maneira como as pessoas se vestem, desde a maneira como conversam entre si, que fogem dos padrões óbvios que a gente está acostumado a ver. Mas por que esse tema, enfim, é relevante? Por que falar de risco cultural em negócios internacionais? Bom, primeiro que o mercado internacional movimenta trilhões de dólares anualmente. Literalmente, é o mercado mundial, com todas as operações, desde bens, serviços e tudo mais. Ainda mais agora, no momento em que a gente está com pandemia, com Covid, é fácil entender que o mundo está cada vez mais conectado. Mas o fato de ele estar cada vez mais conectado não quer dizer, de certo modo, de que ele está mais integrado em si. Na verdade, acho que nunca houve uma discrepância tão grande como a gente está encontrando hoje, nesse mundo globalizado que a gente está vendo. As diferenças de manifestação, as diferenças de como cada um se expressa, variam muito de lugar para lugar. Só para contextualizar um pouco, em termos de tamanho de mercado, em relação ao mercado cultural, todas as coisas diretamente ligadas à cultura, óbvia, no sentido de arte, música, entretenimento e tudo mais, é um mercado que é 3% do PIB mundial, ou seja, gerando 2,5 trilhões de dólares. Isso, nas contas de hoje, isso dá muito dinheiro para os brasileiros falarem, gerando 30 milhões de empregos. Mas, especificamente, em relação à temática de hoje, da palestra, o que vem a ser... Opa, perdão, risco cultural. O que é isso? O risco cultural, ele nada mais é do que a probabilidade de que as diferenças culturais possam se transformar em obstáculos para que se possa realizar negócios, principalmente quando a gente está falando de negócios internacionais. Negócios que envolvem pessoas, players de diferentes países, pessoas que estão em culturas diferentes, obviamente, que são... que compactam diferenças estatísticas, e tudo isso no sentido de uma cultura latocenso. Então, eu elenquei alguns pontos, alguns obstáculos em que as empresas e os empresários têm no momento em que vão se internacionalizar. A primeira delas é, obviamente, o idioma. Em termos genéricos, o inglês é o idioma dos negócios no mundo. Mas o problema é que nem todas as pessoas no mundo sabem falar bem inglês. Por mais... Não sei se vocês já tiveram alguma vez alguma oportunidade de conversar com, por exemplo, algum chinês, fazer algum negócio com isso. Realmente, o inglês deles, muitas vezes, não é exatamente o que a gente aprende na nossa escola aqui. Tem toda a diferença deles. A pronúncia... Então, isso faz com que o acesso a determinados países, principalmente aqueles que têm uma escolarização menor, seja limitado principalmente pela falta da compreensão do idioma local, que é uma barreira, mas também por causa que eles não dominam, muitas vezes, o próprio inglês. Além disso, um outro ponto importante a ser considerado é em relação à legislação. Cada país, por óbvio, tem a sua auto-soberania, tem a possibilidade de legislar e regrar o ordenamento jurídico, todas as regras que foram estabelecidas dentro de um espaço territorial. E mesmo que existam troncos comuns, vamos dizer, por exemplo, a Commonwealth, tem certos países que têm legislações parecidas, eles nunca são exatamente iguais. Sempre têm aquelas nuances, sempre têm uma diferença aqui, o que faz com que seja isso um obstáculo, muitas vezes, porque enquanto tem negócio, por exemplo, o jogo. O jogo tem lugares que é jogo de azar. Regulamentado tem lugares que não. Isso, em si, só pela questão legislativa, isso já criou um óbvio enorme. Tem outro ponto que é importante, são os costumes. E costumes, aqui vem uma série de coisas, que pode ser desde a educação financeira, por exemplo, tem países e culturas em que as pessoas são treinadas desde cedo a manejar dinheiro, a fazer negócio. Tem países, por exemplo, muitos dos árabes são muito negociadores, gostam muito da retórica, de conversar, discutir preço, ver isso. Tem muita questão de como são as crenças, o relacionamento interpessoal é diferente. Por exemplo, tem culturas onde não se olha no olho direito, às vezes apertar a mão pode ser uma ofensa. Tem países, na verdade, que tu dá dois beijos, abraça, faz mil e uma coisas. A maneira como se fazem reuniões são diferentes. Então, os costumes de cada lugar influenciam, obviamente, na entrada de novos negócios em novos países. Outra questão é o ambiente empresarial. Poxa, o ambiente empresarial é diferente. Aqui no Brasil é diferente o ecossistema empresarial brasileiro dos Estados Unidos, da China, da Argentina, de vários lugares. Então, cada país tem sua própria maturidade, tem sua própria capacidade operacional, o que faz com que isso crie diferenças que elas são necessárias a serem levadas em conta no momento de se fazer uma operação internacional. Falando sobre a influência cultural, especificamente dos negócios, tem uma professora e escritora americana chamada Erin Meyer, que eu coloquei a foto dela ali, que o trabalho dela se concentra em como os gerentes mais bem-sucedidos do mundo navegam nas complexidades das diferenças culturais em um ambiente global. Eu achei muito interessante porque ela realmente fez um estudo onde fez vários levantamentos de certos quesitos, onde ela realizou um mapa, propriamente dito, um mapa cultural dos países. Então, eu vou explicar quais foram os pontos, os critérios observados. A primeira delas é a comunicação. Então, você tem um extremo alto contexto e outro extremo baixo contexto. Em países em que há um baixo contexto na comunicação, são países onde uma boa comunicação é aquela direta e clara. As mensagens são expressadas da maneira que tem que ser e simplesmente expressas como se entende mesmo. Países onde há muito contexto, uma boa comunicação é uma comunicação sofisticada, que tem muitas nuances, tem muitas fases, tem muitas partes. Então, muitas vezes, esses países, eles acabam se comunicando de uma maneira mais entrelinha. Então, dando sequência a isso, em relação à avaliação, avaliação é interessante porque tem dois lados que ela aponta. um é o lado de um feedback negativo direto e outro de um feedback negativo indireto. A diferença é meio óbvia. Enquanto um lado, o feedback negativo, ele é buscado, muitas vezes até na frente dos outros, é algo cru, direto e honesto, no lado indireto, envolve muito mais a diplomacia, tem muita questão de não querer ofender a pessoa, quando se vai fazer uma crítica negativa, sempre se faz um elogio antes, por exemplo, para poder amenizar essa dor. Quanto às lideranças, que é o outro ponto aqui, tem basicamente dois extremos, que é o lado igualitário e o hierárquico. Enquanto o igualitário significa uma organização que é mais horizontal, onde há pouco ou nenhuma distância entre um trabalhador e um chefe, na hierárquica é justamente o contrário. Muitas vezes as organizações possuem uma série de estágios, desde o chefe lá em cima até o operário, por exemplo. Além disso, ela comenta em relação a confiança, discordância, planejamento e persuasão. Em relação à confiança, ela fala de como é feita a construção da confiança entre esses países. Em um lado, tem aqueles países que se baseiam em tarefas, ou seja, que é literalmente baseado, a confiança é criada através de entregas em trabalho, se a pessoa é comprometida ou não, ou seja, se uma pessoa trabalha constantemente bem, ou seja, eu sou uma pessoa confiável, logo eu gosto de trabalhar contigo e eu confio em você. Tem outros países que é baseado em relacionamentos. A confiança, ela é construída baseada em levar o cliente para jantar, uma série de conversas, é um toque muito pessoal para isso, e são relações que elas tendem a ser mais duradouras, porque elas também têm um período de adaptabilidade grande, porque as pessoas vão se conhecendo até conquistar a confiança. Outro ponto importante é a questão da discordância. Tem países em que você tem uma discordância direta, onde isso, o debate, a discordância, ela é até, ela é vista como positiva para a organização, ela, ou um debate, uma argumentação, ela não é vista de uma maneira ruim, muito pelo contrário, mas tem outros que buscam evitar os confrontos. Então, eles veem isso como choques, como coisas que não são benéficas para o negócio. Outro critério que ela observou é em relação ao planejamento. Ao planejamento, tem dois quesitos. Um é o planejamento linear, onde realmente, por exemplo, para realizar um projeto, há uma definição clara de prazos, etapas, o que é cada ponto, qual que é a ordem lógica e cronológica a ser seguida. E, por outro lado, tem aqueles que vêm de uma maneira mais flexível, que vêm as atividades e as necessidades conforme elas vão aparecendo. Isso traz uma certa fluidez. E, por último, é a parte da persuasão. A parte da persuasão é muito interessante, porque esse critério, ele não é aplicável, inclusive, e a todos. Na verdade, países como vocês vão ver na frente, alguns asiáticos, eles não entram porque eles vêm de uma maneira mais holística. Então, os pontos que ela coloca é, uns fazem baseado em princípios, ou seja, que os indivíduos são treinados para começar criando uma ideia através da teoria, a parte de um conceito complexo, para aí sim se chegar aos fatos, para poder chegar a algo concreto. e tem outros países que, na verdade, é primeiro aplicabilidade. Primeiro vão para o caso concreto, primeiro vão para o pontual e depois vão indo para o lado filosófico ou para o lado mais... Então, a título de ilustração, eu trouxe aqui o Brasil, por exemplo. Esse é o mapa do Brasil. Aqui, a primeira linha se vê a comunicação. Então, a comunicação o Brasil não é nem um país que ele tem, que ele coloca muito contexto, ele não é nem muito rebuscado e nem muito direto, ele é mais ou menos. A avaliação dele é um pouco mais indireta, ou seja, se busca um pouco evitar, se dá esse feedback negativo, no sentido dele não é nem hierárquico, nem igualitário, e a parte de consenso, ele também não é uma decisão tomada por todos, nem o outro extremo que é de cima para baixo. Em relação à confiança, é muito interessante ver de como o Brasil, ele é muito baseado em relacionamentos, e não na parte de tarefas propriamente ditas. Quando a gente fala de confronto, a gente vê, por exemplo, que o brasileiro, ele está um pouco mais para o lado de evitar a briga. É até engraçado falar na parte de planejamento, dá para ver que a gente é bem flexível. A parte de planejamento aqui não é exatamente o ponto forte. E a parte de persuasão, segundo ela, é mais voltada para princípios. A título de comparação, o outro país que eu trouxe é a China. Olha como com a China já muda muita coisa. Ele já é uma conversa que já é muito mais muito mais rebuscada, uma conversa muito mais sofisticada, ela é mais indireta, eles tendem a não dar feedback negativo direto, é bem hierárquico, as decisões elas são tomadas de uma maneira de cima para baixo, as relações são baseadas em pessoas, eles evitam o confronto e tem um planejamento bem flexível. a Coreia ela é até meio parecida com a China, a gente pode ver que tem os quesitos parecidos. Eu na sequência vou mandar para vocês também os slides, eu vou deixar disponibilizado para que vocês possam ver os mapas, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem certinho ali, mas acho que dá para ter uma ideia bacana. Aqui eu coloquei o México também para outro exemplo de América Latina e também puxando a sardinha para o nosso trabalho vendo como eles se relacionam. Mas o mais interessante é que quando a gente olha para os Estados Unidos olha como a linguagem deles é muito mais direta, como eles também ficam mais no meio, eles também têm um feedback mais direto também, a decisão ela já tende um pouco mais para o consenso, a confiança ela é bem baseada em fatos, dados, ela é bem factível, as decisões intermediárias o planejamento ele é bem linear e em relação a parte de persuasão ele é sempre ligado a parte de aplicação primeiro, não a construção filosófica antes disso. E aqui eu fiz um comparativo, eu coloquei seis países, Alemanha, Brasil, México, Coreia, China e Estados Unidos para mostrar olha que interessante, isso é literalmente fazer negócios no mundo globalizado, isso é fazer negócios com outras pessoas, com diferentes partes do mundo, por mais que a gente veja que tem certos países ali, a gente consegue ver a China e a Coreia que são um pouco parecidos, eles nunca estão no mesmo ponto, eles nunca estão exatamente da mesma maneira, e é com base nisso que a gente percebe como é importante essa questão cultural e como ela acaba impactando os negócios, mas aí vem aquela grande pergunta, mas então que transformação profunda é necessária para que as diferenças culturais não sejam um obstáculo para fazer negócios? Então, eu botei aqui umas coisas, primeiro é interessante a gente falar de quais são os requisitos para que o negócio aconteça de forma sólida, então, de modo geral eu coloquei, primeiro tem que ter uma comunicação clara, é necessário que as partes possam interagir de uma maneira clara e entendam onde estão se colocando, o que estão fazendo e aquela transação, aquela operação seja confiável, além de que aquele projeto ele possa ser efetivamente implementado, mas tá, e até agora eu falei bastante, mas o que é o blockchain, e o que isso se relaciona ao caso prático? Então, primeiro, eu não vou entrar na parte técnica de blockchain, até mesmo por não ser programador, eu prefiro deixar essa parte para os programadores, mas eu vou contextualizar basicamente, você imagina que a blockchain, ela funciona como um banco de dados descentralizado, que é gerenciado por computadores que eles pertencem a uma rede de ponto a ponto, onde cada um dos computadores dessa rede distribuída mantém uma cópia do livro razão, para evitar um único ponto de falha, e todas essas cópias são atualizadas e validadas simultaneamente. Mas tá, quais são os diferenciais do blockchain? Então, tem alguns pontos, alguns quesitos que são muito interessantes para o que a gente está falando agora da blockchain. Primeiro, obviamente, a segurança, a gente não tá falando de senha numérica 1, 2, 3, 4, 5, que qualquer pessoa pode colocar, estamos falando de criptografia pesada. Transparência, ou seja, como é um livro razão aberto, todos conseguem ver o que está acontecendo, quais são as operações que estão sendo realizadas, quais são as coisas que estão sendo feitas. É interessante que é uma linguagem universal, ou seja, zero e um, todos os programadores entendem isso. tem a parte de poder realizar contratos inteligentes e a parte da descentralização que garante toda essa confiabilidade, toda essa segurança e tudo mais. Mas, tá, e como que ele se aplica ao caso prático? Então, vamos voltar ali onde eu disse. Então, na parte da implementação, vamos pensar, não, primeiro vamos falar da comunicação clara. Então, se por um lado a gente tem a transparência e uma linguagem universal, faz com que as pessoas, através de algoritmos e tudo mais, ou seja, matemática é uma linguagem universal que todos podem entender. A parte da confiabilidade na transação é onde entra a parte da descentralização e a segurança, e a parte de implementação é onde a gente permite fazer os contratos inteligentes, os smart contracts. mas, e na prática, o que que tem, o que que aconteceu já, o que que tem coisas, o que que eu vi? Então, trouxe um case prático que eu coloquei aqui como exemplo de uma transparência que fizeram no ano passado de um imóvel de vários milhões de euros, né, em Paris, que eles têm, que ele foi inteiramente negociado e colocado em blockchain desde a, desde a, todo ele foi, todo ele foi feito em blockchain onde pessoas do mundo inteiro puderam fazer operações, puderam fazer interações, puderam realizar, fazer a compra de um imóvel, puderam investir num imóvel, eu, por exemplo, eu aqui no Brasil, se eu quisesse ter investido, eu poderia ter feito isso, mesmo sem, sem ter noção da legislação francesa, sem necessariamente ter ido, sem necessariamente ter ido para lá para ver o imóvel, porque isso está disponibilizado para mim, né, e eu tendo a total certeza de que todas essas, todas essas coisas vão ter a segurança, então, a gente vê isso também, além dessa tokenização, a gente vê, obviamente, o bitcoin, pô, que interessante que duas pessoas de lugares diferentes do mundo, que não se conhecem e que não necessariamente confiam um no outro, é possível com que elas façam transações seguras e confiáveis a partir desse protocolo de confiança que é chamado blockchain, então, na verdade, isso que eu estou trazendo é um convite para a gente ver das aplicações sociais de que o blockchain pode permitir um impacto na vida real das pessoas disso, né, porque em que pese a blockchain não seja uma tecnologia exatamente nova, ela já é bem antiga, mas só foi ali em 2008 com o Satoshi Nakamoto que realmente teve a primeira grande aplicação que foi o bitcoin, agora a gente está descobrindo essas coisas, então, se por um lado eu estava conversando de que a cultura ela tem um impacto, tem fatores externos que não são estritamente negociais, que influenciam a prosperidade e a sustentabilidade daquele negócio com uma plataforma, né, uma tecnologia que permita com que as pessoas possam interagir de maneira segura, clara e transparente, poxa, isso daí simplesmente o céu é o limite. Então, esse é basicamente a apresentação de hoje, eu queria agradecer muito a vocês a oportunidade de estar aqui, eu vou deixar agora um espaço para a gente interagir, fazer perguntas, porque esse é um tema na verdade muito extenso, é um tema que ele é bastante complexo, tratar sobre diferenças culturais especificamente, porque envolve uma série de questões. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no, nas perguntas. essa conexão pode ser facilitada por algum agente local intermediário ou é melhor internalizar recursos humanos adaptados para o segundo país? Então, isso depende muito. Como a parte cultural, primeiro é importante, eu acho que em todos os negócios que envolvem questões internacionais, a conta de confiança é fundamental. De tu ter uma pessoa que conheça aquilo a fundo, que saiba como aquilo funciona, até mesmo porque nesse mundo que a gente está agora cada vez mais ligado, é perfeitamente possível eu internalizar recursos humanos de uma maneira externa. por exemplo, a gente trabalhando remotamente, é possível que eu tenha pessoas em outro país trabalhando e captando essas informações. Eu não sei, Leandro, se foi exatamente essa pergunta, a pergunta que tu estava buscando especificamente, mas é nesse sentido. É muito interessante mesmo que se tenha esse intermediário, mas não necessariamente um intermediário, é necessário que exista a pessoa de confiança, alguém que conheça aquelas diferenças culturais, porque para a gente poder ir para outro país ou para poder fazer alguma outra coisa, é necessário que a gente tenha um conhecimento de tudo aquilo que engloba propriamente a operação em si, e não somente a questão negocial, não somente o modelo de negócio, até mesmo porque até o próprio modelo de negócio, os produtos mudam de país para país, tem produtos que consomem de maneira diferente, tem países que enxergam as coisas de maneira diferente. Apareceu uma pergunta nova aqui. A pergunta do Paulo. Abração aí, Paulo. Até que ponto certas características culturais são entendidas como isso e quando elas passam a representar uma forma de imposição de valores sobre outros países. Então, tem algumas coisas que, vamos dizer, dos aspectos culturais mais genéricos, eles não são muito necessariamente levados em consideração, mas a parte de representar uma imposição de valores, a gente tem o chamado sovereign risk, que tem países, tem, na verdade, agências como a Moody's, a Standard & Poor's, que eles fazem uma análise de cada país onde eles trazem todos os dados de, por exemplo, endividamento do país, a legislação que oferecem, que acabam dando graus de risco maior ou menor para determinado país. Essa parte cultural, assim, propriamente dita, ela ainda não, ela ainda não é tão explorada como ela deveria, mas como a gente está cada vez mais conectado mesmo, isso está cada vez mais evidente, essas diferenças, elas vão começar a ficar cada vez mais latentes, cada vez, cada vez mais, enfim, cada vez mais claras para todos nós, né? Por exemplo, eu estava trabalhando, estava conversando com uma pessoa do Bahrein, é impressionante como até a questão do bom dia, de como falar, as perguntas, a maneira de se vestir, se torrir, se não torrir, influenciam bastante. Então, aqui o meu tempo está acabando, pessoal, mas eu gostaria muito de agradecer a presença de todos que estão aqui, obrigado aí, Paulo, Nicolas, Leandro, Adriana, comentaram aí, FP, Calil, todo mundo que veio prestigiar esse evento, queria agradecer muito a presença de vocês, e fica o convite, e fica o convite aí para vocês, mandem um e-mail, entrem no site, eu estou à disposição porque é um tema muito bacana, é algo muito legal e algo que ainda é, de certo modo, inexplorado, ainda falta uma compreensão maior, alguns estudos mais aprofundados para poder tirar métricas, que isso, em relação, acho que até, voltando à tua pergunta, Paulo, eu não tenho, por exemplo, métrica específica de quanto, ou seja, de valores, quanto que, culturalmente, isso implica em um negócio em si, né, mas, muito obrigado aí, pessoal, um abraço a todos e boa noite. E aí 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 E aí